Ah, vocês estão brincando com isso? A fiação do meu carro tá ruim, vem trocar. Trocar o fusível? Trocar o chicote. Tá filmando isso? Trocar o chicote do carro agora. Tá filmando isso? Meu carro tá limpo, cara. Olha só. A cobrinha já foi enxerada. Tem mais? Tirou! Quer? Aí tá quentinho, né?